Ei, veja, respeita a minha história. Seguinte, gurizada, primeiro episódio do Desafio Inferno aqui no CT Rodrigo Mendes, com apoio da KTO. A gente vai fazer uma coisa que poucos conseguiram fazer na história do futebol. A gente vai tentar driblar o índio. O maior zagueiro da história do Inter, o cara que mais levantou taça com a camisa colorada. A gente vai começar na marca do Shurout, eu, Wagner Jung e Anani Kemelo. Cada um vai ter três chances de passar pelo índio e fazer um gol no goleiro Juliano, o grande Juba Batista aqui. Então a gente vai ter que ir fazer uma missão que é quase impossível. O índio começa ali de dentro da área e sai correndo na nossa direção. E aí a gente tem que escapar do ferro e meter o gol, tá certo? Já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente. Cenas lamentáveis estão por vir. O cara que é chão. Sempre, né, gremista, tirando fotos com os nossos ídolos, né, meu? Os caras querem conhecer o campeão mundial. Lá no Travessão? Pede o título, já pede o título, vê se tem título mundial. Pô, vocês não querem tirar uma foto aqui com o Wagner, o grande craque de hoje? Errou! Vou fazer coelho hoje, que nem Ronaldinho conseguiu. Pá, que risada do mal, meu! Oi, índio, tá... Não, 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 ó. Olha aqui, vai, Nani, vem, Nani, ó. Se for passar aqui, eu derrubo a raça. Viu, 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 viu. Olha a diferença, não, índio, eu gosto da portuguesia. Não, 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 mostra a tua. Aqui, chega, olha aqui. Meu Deus, eu tô com medo, né? Não, mas eu já senti, eu já senti. Olha, hoje é chegado, hoje é chegado aqui, é a nossa periódica. Minha pança linda do cara é maior que minha coxa, velho. Vamos dar ali, então? Vamos! Façam suas apostas. Onde é que tu vai, Wagner? Não, você é burro, cara, que loucura. Como assim, tu não vai ficar na bola? Que loucura. Olha lá, vamos lá. Não, vai no olho. Meu Deus do céu, que ridículo. A Nani vai agora, hein. A Nani vai agora, contra o índio. Quase que ele conseguiu. Quase que ele conseguiu. Olha só, olha só. Olha a Nani, olha a Nani. Foi pra um lado e pro outro. Balançou o índio. Levanta, levanta a índio, vai lá. Balançou o índio. Puxou a Nani. Fui abacalhar na primeira, deixei todo mundo fodido. Vai lá, Lucão. Vai, Lucão. Vai, Lucão. Meio finalização. Levanta um tapão ali no peito, né? Muito forte, meu. Vai, Lucão. Vai, Lucão. Vamos ver. Vamos ver. Ai, fez uma baladinha. Parou, pisou. Pedalou. 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 É do corpo, não dá. O índio me deu um pega muito forte. A Nani vai de novo, hein? Vem cá, vagão. Vamos ver a Nani. Não dá, não dá, não. Já tá reclamando, já. Já tá reclamando. Ó, Nani. Parte, olha aí. Ó. Ah, bateu no gol, bateu fraco. Levanta, levanta. Levanta ele. Levanta ele. Quero só ver, né? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não foi, não foi, não foi, não foi. Vamos, vamos. Ó, ó, foi bem. Se criou aí. Se criou, se criou. Ah, mas eu tenho no meio das piadas do índio, só não gostei. Ah, ah! Deu duas tentativas pra cada um. O Wagner pediu pra segurar, porque tá cansado. Ó, eu tô de boa. O Wagner tá cansadaço. Eu tô morrendo. Olha aqui, ó. Tá maluco, olha aí. Raspei, nem tem mais beira-rio aqui. Ó, até o índio acabou de falar. Quase morri agora também. Não, não, não. Não, não, não. Segurado, não. Segurado, não. Seis horas e meia depois. Eu achei que já tinha visto de tudo. Lá o vagão aprendeu a voar e agora é vez da Nani. Vai, Nani. Quero ver. O índio falou que não tem dó de ninguém. Mãe, no céu tem pão e morreu. Pegou a Nani no colo. Ô, índio, 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 50 de cachê se tu levantar ele mais que dois metros. Pufa. A gente não joga que eu pude a bola O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que é? O que é que eu posso fazer? Vem, vem, deixa a bola de lado, senão eu pôr o fogo. Vem, não. Primeiro desafio da Rádio Inferno aqui finalizado. Olha, passar pelo cara foi foda. Eu não consegui fazer nenhum gol, o Anani também não, o Wagner também não. A gente teve que inventar outro bagulho pra fazer um gol. Eu errei que esse desgraçado aqui pegou. Eu falei pra ele no WhatsApp antes da gente vir aqui. Ô, meu, se eu chutar, gol, tu não defende, hein? Ele falou bem capaz que eu vou tomar um gol pra ti, né? E aí eu tive que bater até duas vezes. Mas, ô, Indio, sem palavras. Aí dá pra entender. Hoje deu pra entender, assim. O cara é a mesma coisa que tu bater numa parede. Mesma coisa que tu bater numa parede. Eu até falava o seguinte, Luca, porque a gente sempre fica pensando, né? Um zagueiro que tem nível profissional. Ah, talvez os caras não... Mas, assim, é impressionante como tu chega perto do Indio e o gol reduz. E tu não consegue cortar pra um lado. E por mais que tu ganhe espaço, consiga fazer o drible, e isso eu fico imaginando quando ele tava ainda uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, que ele tava ainda no auge, né? Então, cara, muito diferenciado mesmo. Valeu mesmo, Indio, essa experiência. Eu quero falar pra vocês aqui, porque vocês são três atacantes com qualidade diferente, entendeu? Ou com, tipo assim, um posicionamento diferente. Característica. É, característica diferente. Por exemplo, o Lucão é aquele mais um pivôzão, entendeu? Que eu tenho que ficar atrás dele, não deixar ele muitas vezes, entendeu? Na cabeça, por exemplo, eu tenho que encostar ele dentro da área. Ele é o pivô que ele vai fazer a jogada. Então, eu tenho que sempre procurar cercar pra ele não fazer virar em cima de mim. Sempre fazer ele voltar a bola pra trás, porque ele é um corpão. Se eu for tentar antecipar ele, às vezes, ele pode virar em cima de mim. O Wagner, por exemplo, fazendo um papel. O Wagner, por exemplo, sai mais pelo lado direito. Então, eu sempre procuro dar o lado esquerdo pra ele, pra ele sair, pra ele levar pro pé errado dele, né? A Nani, a Nani já é um pouco mais que confunde. Eu tenho que deixar ela, primeiro, fazer a jogada, qual o lado que ela vai sair, pra depois eu tomar a minha decisão. Porque eu não posso tentar adivinhar e ir pro lado direito, que ela também sai pro lado esquerdo. Então, isso aí, formando hoje três atacantes aqui. Então, a gente sempre procura analisar, né? Sempre os jogadores, hoje, usei assim, né? Porque na pelada também, vocês jogam desse jeito, que a gente vê aqui hoje. Então, isso sempre, o zagueiro tem esse raciocínio que hoje nós fizemos aqui. E não é fácil, hein? Marcar essas três feras aqui, já há pouco tempo. Eu já tive que descobrir esse aqui, fazer esse papel aqui. É três feras, mas o zagueiro sempre tem que estar na cabeça. Já o que ele vai fazer e qual a decisão dele tomar, quando ele pega, cada um tem a sua característica diferente. Bom, eu queria finalizar dizendo que se tem alguém de ortopedia aí, que trabalha por aí, eu preciso de joelho no ovo. Ah, o índio me deu um pega no pé direito, tá vendo? Ele pegou a Nani no colo. Não, Nani, aqui não, Nani. Aqui, ó, quem comanda é o pai da zagueiro, fica quieto aí. Bom, que honra, né? Quem menos trabalhou hoje foi o Juliano, que o goleiro, quando foi acionado, defendeu. Tava tranquilo, tava seguro, tava seguro. Valeu, obrigado pelo desafio. Tamo junto. Valeu, Invala, tamo junto. Ah, eu agradeço vocês, hein? Tamo junto, você viu o goleirão. Esse é o primeiro, hein? Esse é o primeiro. Vai ter muito mais. Bom, Nani, quem queria que a gente desafiasse aí? Eu queria desafiar a Guina Azul, o próximo. Ah, é? O Cholo Guina Azul, tá voltando pro Brasil aí, vou desafiar o próximo Cholo Guina Azul. Ah, é isso aí, né? Isso aqui, ó. Tá com a camisa do Guina Azul ali, ó. Não, me dá dois meses pra eu me recuperar. E já me preparar psicologicamente. Aí, galera, valeu, falou e até o próximo Desafio Inferno. Tamo aqui, ó, Brasileirão 2022, time do Inter, time do Grêmio. Lá, 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 aí, fim de ano tá chegando.